Sem dúvida você ficará muito surpreso ao conhecer alguns fatos curiosos a respeito do corpo humano. As células formam os tecidos e estes dão origem aos órgãos. O conjunto de órgãos forma um sistema e todos esses juntos recebem o nome de organismo. Parece tudo tão encaixadinho, não é mesmo? O funcionamento do corpo humano é ainda mais incrível que sua formação e esta máquina que nos mantém vivo é algo surpreendente. Pode acreditar, ficou curioso? Então sem enrolação, já mete o dedão aí no like e bora pro vídeo conhecer algumas curiosidades sobre o corpo humano. O músculo que nunca fadiga Se você está interessado em descobrir fatos curiosos sobre o corpo humano, isso será conquistado logo de cara. Qual é o músculo que nunca se fadiga? O que você acha? Adivinhe só, é a língua. Muitos afirmam que este é o músculo mais forte do corpo humano, mas este fator ainda não foi comprovado. O que se sabe é que a língua é formada por diferentes tipos musculares que exercem uma função muito semelhante. Por causa disso, você pode realizar as mesmas atividades utilizando os grupos musculares variados. Fique à vontade para falar e até babar. A língua não ficará cansada. A velocidade do pensamento Você se considera uma daquelas pessoas que fazem coisas sem pensar? Acredite, a velocidade do pensamento é capaz de chegar a um terço a velocidade do som, um total de 360 km por hora. Então, se você pensava que a transmissão neural era mais rápida que a velocidade da luz, você está completamente enganado. A mensagem passada através do pensamento não é tão rápida como se esperava. O grande acelerador dessa transmissão é o cérebro, que é um rápido processador de informações. As orelhas e o nariz não param de crescer Repare bem nas orelhas e no nariz dos idosos de cerca de 80 anos e você poderá testificar estes fatos curiosos. Algumas cartilagens vão se oxidificando ao longo da vida, muitas delas já terminaram este processo por volta dos 18 anos da pessoa. Porém, alguns tipos de tecidos precisam manter sua flexibilidade para que suas funções possam ser plenamente exercida. O nariz e as orelhas são bons exemplos disso. Há praticamente a mesma quantidade de bactérias e de células no corpo humano. Você já sabe que temos uma extensa microbiota em atividade constante em nosso organismo, mas tem alguma ideia do seu tamanho? São cerca de 30 trilhões de células humanas e acredite, temos aproximadamente 39 trilhões de células em nossa microbiota. Mas não se preocupe, essas bactérias favorecem o bom funcionamento do corpo humano. É claro que este número pode variar de pessoa para pessoa e de população para população. Mas como vimos de maneira geral, nós temos um pouco mais que uma bactéria para cada célula humana. O revestimento do estômago é substituído. Está gostando de conhecer fatos curiosos sobre o seu corpo? Então prepare que esse é mais um bem surpreendente. O estômago precisa substituir todo o seu revestimento interno a cada dois dias, para evitar que o órgão seja completamente destruído pela presença do seu próprio ácido. Este é um órgão essencial para a digestão correta, e o ambiente ácido do estômago favorece o funcionamento de suas enzimas. Essas substâncias são a responsável por algumas etapas no processo de quebra do alimento. Na parede do estômago há um muco. Estas células protegem essa região deste pH fortemente ácido. Porém, ainda assim, a renovação é importante devido ao grande dano que o constante contato com os ácidos podem causar ao órgão. As unhas das mãos crescem mais rápidas que as dos pés Por essa você não esperava, não é mesmo? São diversos os fatores que interferem no crescimento das unhas. Com o envelhecimento, o crescimento da unha vai sendo reduzido. Além disso, durante os verões esses tecidos tendem a crescer mais rapidamente. Dentre esses fatos curiosos, o mais interessante é que as unhas das mãos crescem mais rápidas que as dos pés Por serem mais habilidosas. Não se sabe bem qual a explicação para isso, mas a habilidade está ligada diretamente com o crescimento das unhas. Repare para você ver que a mão usada para escrever possui um crescimento muito mais acelerado que a outra. Os músculos mais rápidos do corpo Será que você já sabe qual é o músculo mais rápido do seu corpo? Aí vai uma dica. Com certeza você está usando eles neste momento. Adivinhou? O músculo mais rápido do corpo humano são os dos olhos. Suas fibras podem se contrair a menos de 1 centésimo de segundo. E estes órgãos chegam a piscar mais de 11 mil vezes por dia. É tão rápido que se você não parar para prestar atenção, você nem nota que estes músculos estão em atividades. O pé humano possui 25% dos ossos do corpo. O corpo humano é recheado de fatos curiosos. Você tinha ideia de que os pés possuíam tantos ossos assim? Um esqueleto humano adulto possui em média 206 ossos e cada pé humano possui um total de 26 ossos. Parece muito, não é mesmo? Pois é, porém esses ossos são bem pequenos e por isso favorecem a mobilidade dos pés. Somando os dois, tem-se 52 ossículos presentes em nossos pés, representando um quarto do número de ossos de todo o corpo humano. Acredite, todos os dias pela manhã você é um pouco mais alto do que quando se deitou e do que será no fim daquele mesmo dia. Você não deve estar entendendo nada, né Curiós? Mas é isso mesmo, tudo isso acontece devido ao acúmulo de líquidos nos discos invertebrais que ocorrem durante a noite. Ao longo do dia, devido a pressão exercida pelo peso do corpo ereto e pela desidratação, os níveis dessas substâncias são reduzidos e com isso o comprimento total da coluna acaba sendo diminuído. Mas e aí Curiós? O que você achou dos 9 fatos curiosos sobre o corpo humano? Então compartilhe com a gente aqui nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o gostei e de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho